Olá meus amigos e minhas amigas, olha isso é muito importante, quem não tem conhecimento, vou passar aqui agora, umas dicas legais, aqui gente é uma casa onde tem teirado, não tem naje, ok, aqui quando eu fui fazer um reboco, antes eu vim aqui esse corte, cortou um pouco mais gente, por que? Porque eu cortei no martelete, porque vai mais rápido, mas nesse bloquinho quebra muito, aqui eu escolhi gente, vou colocar aqui o cano, eu marquei certinho para esse cano, olha só, esse cano fica lá em cima gente, a parte ondulada para cima, é muito legal que você tenha em mão uma canetinha marcadora, para você fazer os seus cortes legais, aqui a gente vai usar algumas ferramentas ali, aqui ó, eu gosto muito de usar isso aqui ó, aqui eu tenho essa lima aqui para limar ferro, essa lima de ferro, ok, tem um serracopo aqui, aqui gente, vai fazer encanação, dois grifos gente, para ajudar, para não dar vazamento, uma trena, essa serrinha eu gosto muito gente, essa serra tem 20 anos que eu tenho ela, aqui, e vou riscar aqui certinho aqui ó, vou riscar, aí eu vou riscar aqui ó, e vou fazer o círculo, para que? Para mim fazer a minha perfuração, então, uma perfuração perfeita gente, deixa eu ver aqui também, dou aqui umas rodadas, aqui ó, umas rodadas, primeiramente eu gosto de passar de, aqui, aqui na, na curva, eu gosto de usar bastante cola, depois é que eu passo aqui ó, vê se está bem, passar de legalzinho, então aqui você fecha, para não entrar na cola, e aqui gente ó, viu como é prático? Para aqui ó, que eu já defini, aonde eu quero deixar aqui, o T, e aonde eu quero deixar aqui, a torneira, então já está definido, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui ó, vou cortar um pedacinho de cana aqui, vou colocar aqui ó, porque se eu colocar aqui, vai faltar cana, então vou colocar aqui, ok, pedacinho aqui, vou colocar aqui, vou cortar com 24 gente, 24 aqui o tamanho que vai vir aqui assim, então eu vou vir aqui ó, vou medir aqui, 24 aqui, essa serrinha é muito boa, porque ela não folga, então eu vou cortar agora outro, com 37, não é isso? Então, vou cortar aqui ó, legal mesmo, olha só, olha só, é muito bom tirar essa, passei aqui por dentro, bastante cola, e coloquei aqui, então, colei aqui, a minha cola aqui ó, legal, olha só, Agora aqui ó, o que que eu vou fazer? Vou pôr aqui, certinho aqui ó, vou deixar aqui legal ó, coloquei aqui um pouquinho, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui ó, deixei aqui, com ajuda, olha só, com ajuda de um nível, com ajuda de um nível de madeira, eu vou, eu vou pôr no nível, ou pra cá ou pra cá, no meu caso aqui ó, está assim ó, então, eu vou regular aqui direitinho, olha, Então, a bolinha estando assim, significa, que a sua, que a sua, a sua conexão, está posicionada, no lugar certo, ó, então aqui, agora eu vou pegar, eu vou pegar aqui, esse nível aqui ó, vou puxar aqui um pouco pra fora aqui ó, vou fazer assim ó, ó, vou fazer essa marcação aqui ó, Ó, entendeu? Essa marcação tem que estar certinha lá, aqui também, Agora, vamos fazer assim ó, vamos pegar aqui, segurar aqui ó, e flexionar aqui ó, vendo-se que tem que ficar certinho nessa posição, então você vai pôr aqui certinho gente, olha ó, ficou certinho, vai chegar aqui ó, vai colocar aqui dentro aqui ó, E vai pôr aqui no nível também ó, aqui olha só, se você pegar aqui ó, pegar uma caneta mais fininha um pouquinho ó, bem fininha, então você vai riscar aqui ó, bem fininha ó, Então, a gente vai vir aqui, certinho, colocou aqui no risco ó, colocou aqui no risco ó, Ó, flexionou e aprumou certinho, pronto, está maravilha, Prontinho, estou aqui agora, só colocou aqui, os plug, Massa bem firme, certo? Vai vir com cano, vai colocar lá, e vai fazer isso aqui gente ó, ó, vai fazer isso aqui, É o que eu falei, você vai pegar o nível, ok? Vai pegar o nível aqui, e vai deixar um centinho, Então gente, melhor, pra vocês que não tem costume gente, faz disso ó, Agora, adquirem uma peça de azulejo, então vocês vão pôr aqui certinho ó, Ó, vão pôr certinho, aí você deixa um pouquinho só, ok? Olha ó, deixa um pouquinho só pra fora, pra agamassa, tá bom? Então, é assim gente, se vocês não tem costume, é assim ó, ó, deixa assim ó, um pouquinho só pra fora, A canopla, certo? Pra quê? Pra poder, quando vem o agamassa, ela vai ficar rentinha, tá bom? Legal, troquei de roupa aí gente, porque a massa espia muito na roupa, Aí não tem como, trabalhar e não sujar, tá? Ó, então aqui é muito fácil, aqui é só, é só ter... Agora aqui ó, agora aqui você encheu legal, você nota, que tá muito mole, né? Não vai sair ó, Então, a única maneira é isso aqui ó, areia e cimento gente, areia e cimento, é a única maneira, areia seca com um pão de cimento, né? Aqui gente, esse pó de areia, areia e cimento, vai absorver a água da outra massa, aí eu vou retirar todinha fora e depois vai ficar só a massa que já tava Esse pó com areia e cimento não vai ficar não, tá bom? Vai sair todinha A massa que cai no chão, eu aproveito, gente, pra pôr em outro local, tá bom? Olha só gente, esse aqui é o meu trabalho, aquelas ali eu já deixei perfuradas gente, são passagem Que vai vir em outros conduítes quando for instalar, olha só gente, como é que ficou aqui, bonitinho aí ó, então é legal, ok? A nossa, a nossa caixinha aí, ok? A caixa lá ó, essas perfurações que ficam ali gente, são passagem que vai vir por fora depois Vai ficar assim, entendeu? Retinho com o azulejo Olha só, como é que vai ficar aqui ó E aí meus amigos, minhas amigas, gostaram do vídeo? Se gostaram se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho Foi! Tchau, tchau!